Olá pessoal, eu sou o Professor Viegas e hoje eu vou falar sobre o Professor Raiz e o Professor Nutella. Mas, Sor, existe o Professor Nutella? Existe. O Professor Nutella só usa roupa de marca. O Professor Raiz também marca diabo. O Professor Nutella só compra carro importado. O Professor Raiz, quando tem carro, quando não anda de ônibus, ele só compra carro popular. O Professor Nutella leva o carro uma vez por ano na revisão autorizada. Troca todas as peças, não deixa só a carcaça, mostra tudo novo, troca tudo. O Professor Raiz não, ele usa o carro até o carro terminar. E quando estraga, o Professor Raiz leva naquele mecânico de fundo de quintal e já chega assim para o mecânico. Moço, 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 por favor. Eu sou professor, né? Eu sou professor, você analisa isso, eu sou professor, tá? O Professor Nutella, ele dá presente para os alunos. Ele traz um pacote de bombom para os alunos. O Professor Raiz, não. O Professor Raiz pede o presente para os alunos. Quando não pede uma contribuição financeira também, né? Porque às vezes não tem nem dinheiro para botar gasolina no carro ou para pagar a passagem do ônibus. O Professor Nutella viaja para as praias mais bonitas do Brasil, se não para as praias do exterior, né? O Professor Raiz, se ele vai para a praia, se ele não fica o verão todo passando calor e vendo televisão, ele vai para a praia de lagô, daquelas que tem que arredar os aguapé, né? Para poder entrar dentro d'água. O Professor Nutella, ele usa um par de sapatos por dia, aqueles com couro brilhante, assim, né? Cor puro, ponta fina e tal. O Professor Raiz, ele usa o mesmo sapato durante quatro anos, até gastar a sola e ficar a puta do dedão aparecendo. O Professor Nutella mora em casa de três andares, né? Casa bonita e tal, de três andares. O Professor Raiz mora num cafofo, né? Um gato, cachorro, galinha e portão de madeira. E estrada de chão batido na frente da casa. O Professor Nutella mora na zona nobre da cidade. O Professor Raiz mora na periferia. E normalmente, ele é vizinho dos alunos da comunidade. Não me pergunte como é que existem professores Nutella. Mas que eles existem, existem. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas.